Aquela ali é a tal analista? É, meu irmão, ela é muito gostosa, Sérgio. E você falou que nunca mais ia lá, é isso mesmo? Ela não tinha reparado nela com roupa, que é isso? Ixi, eu só achava... Eu achava que isso só existia no posto 10. Posto o quê? Banema. Olha só! Tá gostando de ter um paciente famosinho, é? Não, eu tô tentando te ajudar a entender isso, né? Mês passado você tava com uma doida. Dois meses atrás era apaixonado por mim, quer dizer? Eu sei que você vai me dizer que eu me apaixono com facilidade, à toa, mas a coisa entre a gente, ela tá forte, sabe? Ela talvez até vire um casamento. A coisa forte que tá acontecendo é que ela manda e você obedece. Imagina, por que você acha que a Marina... A Marina, ela consegue ficar com quem ela quiser. Se ela tá comigo, é porque ela tá afim. Ou porque ela tá curtindo um escravinho, fazendo tudo que ela gosta. Por que ela faria isso? A artista gosta de plateia, entendeu? Ela deve tá curtindo uma onda de gente como a gente. Hum, não. Não, você tá enganada. Você tá errada, completamente errada. A gente se gosta, sabe, Priscila? A gente se gosta de verdade. Ela gosta de mim, eu gosto dela. Entendi. Você tá se deixando levar pelo personagem que ela representa, certo? Essa relação não é real. Ela conhece sua família, por exemplo? Tá aí. Ótima ideia. Vou convidá-la pra jantar com a minha família. E você acha que ela vai aceitar? Claro que vai. Oi? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você é a... Priscila. Eu sou a psicanalista do seu filho. Ah, a tal analista. A tal analista. Me diz uma coisa só entre nós. Ele fala muito de mim? Olha, infelizmente eu não posso te falar. Ah, mas ele... Da mãe ele fala. Porque eu já ouvi dizer que esse negócio de análise não existe. Se não tiver a mãe, né? É, não é bem assim, mas... Segundo o Freud, falar sobre os pais é realmente... Ah, mas ele deve falar de mim, sim. Ele deve falar porque eu e ele somos muito parecidos, sabe? Principalmente, assim, no empreendedorismo, na inteligência, mas essa parte. Para você é mais importante a beleza ou a inteligência? Os dois. E para você? Eu não posso comentar. Ah, tá. Daqui a pouco você vai dizer que o meu tempo acabou. Exatamente, o nosso tempo acabou. Exatamente. Exatamente.